De acordo com o último levantamento, em média por ano, 70 novos casos de câncer de boca são diagnosticados no Maranhão. Hábitos nocivos, como o consumo de bebida alcoólica, o cigarro e uma alimentação inadequada, contribuem para o surgimento da doença. Realmente a gente acaba tendo essa preocupação, até mesmo por conta da negligência, do descaso que existe em relação à saúde bucal em todo o nosso país e principalmente no nosso estado do Maranhão. No terminal de integração da Beira Mar, os usuários tiveram acesso a procedimentos rápidos para saber como anda a saúde. As equipes médicas ensinaram como se faz para manter a boca livre das enfermidades mais comuns. Até um escovódromo foi instalado para instruir a melhor maneira de como escovar os dentes. Eu já aprendo e já passo para meus filhos e para meus netos também. Essa diarista revela que tomou um susto ao saber que sem o cuidado devido, a boca pode sofrer sérias consequências. Para dizer a verdade, eu nem sabia que existia isso, fui saber agora, mas com certeza é muito importante a gente saber disso. Um dos grandes problemas enfrentados pela população quando o assunto é a saúde bucal, ainda é a precariedade do serviço odontológico, que quase nunca é oferecido pela rede pública de saúde. Só para se ter uma ideia, em São Luís faltam pelo menos 400 dentistas para atender toda a demanda de pacientes. Dê essa atenção, que dê esse olhar, que dê esse cuidado para o nosso paciente que vai procurar o dentista e que na maioria das vezes não o encontro na rede pública de assistência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.